Eu já decidi o voto desse ano Será no Bolsonaro Ele é demais Não aguento ver hipocrisia solta sem nenhum pudor Vivemos no terror Que irá nos matar A esquerda roubou Ninguém suporta mais os vermes que nos lascou E ainda acham que nos compram com favor Chegou a hora de mudar e de dizer Mito, eu tô com você Mito, essa vai ser sua A esquerda será destruída Vamos protestar na rua E tocar lá na ferida Mito, essa vai ser sua A esquerda será destruída Vamos protestar na rua E tocar lá na ferida Se informe mais Só uma coisa eu te perguntarei Por que a fome não se acabou? O discurso de vocês é falso e não tem nenhum valor Reclamam dos fascistas Mas sonhei em mandar E até a imprensa querem regular Vocês são ditadores e o próprio mal que nós iremos derrotar Aproveito pra dizer Para nossa juventude Tenha gosto pro saber E também tenha atitude A mudança é você E por isso você lute O seu voto tem poder Pra mudarmos isso tudo Mito, essa vai ser sua A esquerda será destruída A esquerda será destruída Vamos protestar na rua E tocar lá na ferida E tocar lá na ferida A esquerda roubou Ninguém suporta mais os vermes que nos lascou E ainda acham que nos compram com favor Chegou a hora Chegou a hora de mudar E de dizer Mito, eu tô com você Mito, essa vai ser sua A esquerda será destruída Vamos protestar na rua E tocar lá na ferida Mito, essa vai ser sua A esquerda será destruída Vamos protestar na rua E tocar lá na ferida Sim, informe mais Mais, mas 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 sim, informe mais Mito, essa vai ser sua A esquerda será destruída Vamos protestar na rua E tocar lá na ferida E tocar lá na ferida Mas, mas sim, informe mais Mito, essa vai ser sua A esquerda será destruída Mito, essa vai ser sua